PICAPAU AUTOMÁTICO Ah, minha nossa. Onde estão minhas tortas de manteiga? Essas foram as de segunda à noite. Ai, as tentações de terça. E aqui as de quarta. Ai! Hoje a quinta-feira à noite eu estou sem minhas tortas de manteiga escocesas. O que é que eu vou fazer? Doce e Salgado Tortas Especiais Ai, minha nossa. Venham cá, minhas amigas. Bem-vindo ao Doce e Salgado. Este é o Mois. E este é o Delgado. Aqui ninguém é maltratado. Aqui ninguém é maltratado. É, só o Pica-Pau. Enquanto dá. Ah, isso não rima. Eu esqueci a grana. Aqui é o Doce e Salgado de Mois e Delgado. Não é pague outra hora de Dória e Aurora. Nem o leve sem pagar de Osmar e Omar. Tudo que está aqui só pode levar se puder pagar. Esquece essa de rimar. Delgado? Sim, mas... Esta não rimou? E o café esfriou. Banco. Aleluia! Oh, maravilha! Já estou sentindo o sabor das tortas de manteiga. Olá, Pica-Pau. Ai, o doce som do meu dinheirinho. Qual a sua senha? Ai, você vai esperar e eu viro um, dois e três. Um, dois, três. Está incorreto. Peraí, essa não é a minha senha. Seu cartão está inutilizado. Toda a minha grana está nesse banco. E agora eu quero uma parte dela. Lamento. Não posso fazer nada, Pica-Pau. Ah, maravilha! Tortas de manteiga escocesas. Aberto. Fechado. Fechado! Alguém tem que estar aberto. Fechado tudo. Fechado. E agora? O que é que eu acho? Uma torta de manteiga escocesa. Ai! Ai, obrigado, 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 obrigado. Fique ali dentro. Agora vamos fazer a escolha. Ei, eu quero uma torta de manteiga escocesa, não uma pilha de porcaria! Eu disse que quero a torta de manteiga escocesa! Ai! Ah! Tá bom! Tá bom! Pode me dar o que tem aí! Ai, não! Por favor! Por favor! Por favor! Por que eu? Por que eu? Por quê? Eu volto já! Uma torta de manteiga escocesa! Por favor! Essa torta é minha! Por favor! 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 Escuta, Leonso! Eu quero muito essa torta de manteiga escocesa! Eu te dou cinco, 10, 20 pratas por ela! Mas a torta é minha. Entendão? E elas também. Pica-pau, maluco. Torta de manteiga escocija. Aí vou eu. Eu tenho que beber alguma coisa. Eu tenho que beber alguma coisa. Eu tenho que beber alguma coisa. Mas pode mandar mais. Uhul! 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 Direto para Montezuma. Como caçador-chefe desta expedição, sigo o lema dos caçadores. Querendo uma presa, vamos caçá-la. Precisa-se urgente um pinguim para ser exposto no belo zoológico da Ilha Tropical de Montezuma. Paga-se muito bem. Uhul! Hum... Bingo! Isso é um pinguim sem dúvida. Mãe! 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 Isso virá ensiná-lo. Da próxima vez, um desafio do seu tamanho. Como meu tio Juan costumava dizer, se não pode ir por cima, vá por baixo. É claro, ele era um chihuahua. Isto deve afundar seu barco. É claro, sabe o que isto significa? Estou quase conseguindo. Gambá instantâneo, basta adicionar água. Com o fedor ele vai sair. É claro que ele vai sair. É claro que ele vai sair. É claro que ele vai sair. Ora, o que é isso? Mas que gentileza. Hum, vem logo este sabor meu preferido. Um pouco de creme e bastante açúcar. Ei, 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 eu estou tentando dormir aqui. Eu vou-me embora. Olha, filho, me dá uma chance, tá bem? Recebi uma oferta irrecusável. A ensolarada Montezuma. Vou levá-lo para um paraíso tropical. Despesas pagas e isenção fiscal. E todo peixe que puder comer. Tudo bem, tudo bem. Você dirija. Aceita ir comigo? Bem-vindos. Que trabalheira. Uou, uou. Os caçadores finalmente chegaram. Já preparamos o viveiro. Cuidado, pinguim. Manterá uma temperatura bem abaixo de zero. E conta com um pequeno iceberg. Mas... Qual deles é o pinguim? Mas não é... Não é... Não é... Não... Para citar meu avô quando foi posto em cativeiro. A GRANJA DO PICA-PAU Puxa, mas que fome. Isso aqui tá uma bagunça. Dá trabalho ser preguiçoso. Eu quero vida nova. Frangos mini. O que tá havendo ali? Nada a fazer a não ser relaxar. Toda comida do mundo aí. É isso. Vou ser uma galinha profissional. Lagueira!!! Lagueira!!! Hummm... Minha nossa! O que faz fora do seu ninho? Mas não se preocupe. Mamãe o levará de volta para que punha ovos frescos. Por ovos? Mas pra que eu iria querer fazer isso? Pra cumprir sua cota. Cota? É, assim que cumprir a cota, receberá recompensa. Agora, ao trabalho! Recompensa? Isso sim, está pra mim. Ora, onde alguém pode pôr as mãos em alguns ovos por aqui? Então, roubando ovos, não é? Hoje você vai ver. Gente, consegui! Conseguiu? 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 O que está havendo? Quando uma galinha chega a um milhão de ovos, é levada até além da porta. Onde ela possa ter lazer e descanso eterno. Lazer? Descanso eterno? Enfim, como eu dizia? Certo, certo! Todo mundo, todo mundo! De volta ao trabalho! Preguiçosas! E aí, onde estão seus ovos? Não vai cumprir sua cota? Ah, é porque, porque, porque... Porque estou com muita fome para apurar ovos. É claro! Por que não pensei nisso? E aí, qual é o rango? Aqui tem um pique, quer dizer... Suprimentos. Uma galinha, mota de fome. Milho e gravetos. É bom e fortalece a moela. E como é que eu faço aqui pra comer, hein? É só puxar pra comer. É só puxar pra comer. Conseguiu! 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 Consegui! Minha nossa glória eterna! Lazere! Não pode fazer isso comigo! Não pode fazer isso comigo! Do que você está rindo? Nós estamos a caminho do Nirvana, não é? Nirvana? Isso aqui parece com o Nirvana! Mas o quê? É isso mesmo! Eu vou pra minha casa! Frangos assados da Minnie! Eles já estão indo, Rudy! Vamos fugir! Anda! Vamos! Vamos dar o fora daqui! Ah! Eu quero tentar! Temos que avisar as outras! Ih! É o nosso ingresso de volta! Preste atenção! Todas vocês estão em perigo! Estão sendo exploradas! Quando estiverem exaustas, vão virar frango assado! E se não acreditam, perguntem a ela! É verdade, pessoal! É! Mas o quê? Diga que é mentira! Diga! É mentira! É um truque! Chegou a hora de dar um fim à escravidão e reagir! Pode nos tomar os ovos, mas nunca vai tomar nossa liberdade! Acertem ela, pessoal! Preparar? Apontar? Vamos! Granja do Pica-Pau Aqui estão os loucos da semana, patrão! Uhul! Como estão as galinhas hoje? Alô, poderia falar com o Dr. Galo? Olha! O Pica-Pau! Ele é um bom companheiro! Ele é um bom companheiro! Ele é um bom companheiro! Ninguém pode negar! Ele é um bom companheiro! Jorga do Pica-Pau! Eu Filho! Ele é um bom companheiro! Legenda Adriana Zanotto